Cuidado com os vírus, eles são nojentos e asquerosos, estão por toda parte e tem vida própria. E tá bom, chega, chega de palhaçada. Nesse tutorial aqui a gente vai fazer essa animação aí com esse vírus. Não só criando esse vírus, mas também animando. Antes disso, se você quer aprender o cinema 4D, clica no link que tem aí embaixo na descrição do vídeo para conhecer o meu curso online de cinema 4D, onde você aprende os assuntos essenciais dele. Aguenta firme, porque depois do tutorial eu falo mais sobre esse curso. Falei certo? Do tutorial, do tutorial, que coisa difícil. Então, coloca sua máscara de proteção e vamos fazer esse vírus. Eu poderia ter colocado uma máscara de proteção, mas é porque eu não tenho. E vamos lá, fazer esse vírus terebroso e nojento. Mas antes, tá? Esse tutorialzinho aqui não vai ter as coisas mais básicas sobre o cinema 4D. Ah, então o que eu faço? Calma, a primeira coisa é você não se desesperar. A segunda é você clicar aqui em cima, do lado direito, no card, para assistir o tutorial de como começar no cinema 4D. Assiste ele, depois você volta nesse aqui e aí você faz isso aqui junto comigo, esse vírus bem nojento. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar lá em cima e segurar no cubo azul. E aí eu vou criar uma esfera, clicando aqui em Sphere. Quando eu crio ela, a esfera tem algumas linhas de construção. Para visualizar as linhas de construção dela, é só a gente vir em Display e clicar na opção de Garage Shading Lines. Que nome louco! Com isso, a gente enxerga várias linhas, né? E o fechamento dessas linhas forma polígonos. Então, aqui a gente vai ter várias linhas, por exemplo, 4 linhas aqui. E dentro dela eu tenho essa área que corresponde a um polígono de 4 lados. O que acontece é que para fazer esse vírus aqui, né? Com essa construção de linhas, não vai ficar muito top, né? Dá para ficar mais interessante. Então, aqui, dentro aqui das opções da Sphere, nessa esfera. Falei Chico na Sphere, estou falando aqui no Sertac. Então, aqui, ó. Eu tenho o painel de Attributes lá embaixo, aba de Object. Nela, eu vou mudar aqui a opção de Segmentes. Ao invés de 16, vou colocar 8. Ou seja, não vão ter tantos polígonos, né? Sobre a superfície. Eu quero menos polígonos. Mas isso aqui não vai ficar horrível. Então, é assim. A superfície fica mais lisa, né? Quando você tem mais polígonos. Mas para você modelar, para você criar coisas, é melhor superfícies com menos polígonos. Porque senão fica meio confuso. Por isso que eu deixei só 8. E aqui em Type, eu vou mudar de Standard para a opção que se chama Hexahedron. Por quê? Se você deixar no Standard, você vai perceber que na parte superior aqui, estou falando tudo errado, né? Na parte superior, a gente tem polígonos também. Só que diferentemente desses daqui, que são polígonos de 4 lados. Esse, por exemplo, esse, 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 esse. Esses de cima, não. Eles têm polígonos de 3 lados. E a gente vai usar uma função aqui para suavizar a superfície de tudo, deixando mais liso. Essa função para suavizar a superfície não funciona bem com polígonos de 3 lados. Só funciona bem com polígonos de 4 lados. Por isso que eu vou trocar aqui de Standard para Hexahedron. E olha só, eu tenho uma bolinha do mesmo jeito, mas só polígonos com 4 lados. Muito bem. Feito isso, o que acontece? Eu preciso aqui, né, começar a modelar, ou seja, puxar aqueles petaços, daqueles bracinhos nojentos. Então, para isso, eu vou deixar essa esfera selecionada. Do lado direito, a gente clica nesse botão, que é a mesma coisa que pressionar a tecla C. Então, clicando nele, eu estou transformando esse objeto em editável. Então, agora eu consigo manipular. Aqui do lado, eu vou clicar nas opções de polígonos. Todo objeto que a gente tem em 3D tem três opções. Pontos, linhas e polígonos. Você viu que quando eu falei sobre os polígonos, eu falei que várias linhas em volta formavam um polígono. Então, várias linhas formavam um polígono, certo? Então, o polígono é formado dessas três opções. E a junção entre essas linhas aqui, onde elas se cruzam, é um ponto, que é exatamente um pontinho. Nesse caso, a gente vai ficar em polígonos. Então, clica nessa opção aqui e pressiona Ctrl A. Quando você pressiona Ctrl A, você seleciona todos os polígonos que tem na cena. Agora, olha só o que você vai fazer. Você vai clicar em cima aqui de qualquer uma parte aqui desse objeto, qualquer um dos polígonos, com o botão da direita. E você coloca essa opção chamada Extrude Inner. Colocando Extrude Inner, aqui no painel de Attributes, aparece opções desse Extrude Inner que você colocou. E nesse caso, você vai desativar a opção chamada Preserve Groups. Desativou? Clique em cima de qualquer um dos polígonos e arrasta em direção ao centro do polígono que você acabou de fazer esse puxamento. Então, por exemplo, aqui eu estou clicando aqui. Eu vou arrastar para cá, certo? Do canto do polígono para o meio do polígono. O legal é que ele faz isso para todos eles. Aqui você pode deixar bem pequenininho, se você quiser aqueles tentáculos do vírus mais fininhos ou grandão, se você quiser uma parada mais grossa. Nesse caso, eu vou deixar no meio termo, mais ou menos aqui. Olha só. Então, todos esses polígonos foram criados com um polígono menor ainda dentro deles. Só como referência, se você quiser exatamente o que eu fiz para esse tutorial, quando você clica, segura e arrasta, você tem uma opção chamada Offset. Então, clica, segura e arrasta, olha o Offset ali, ele vai aumentando de valor. Aqui eu acho que uns 15. Está vendo ali do lado direito? Sim, estou vendo. Então, aqui uns 15 é mais ou menos o que eu usei para o tutorial. Feito isso, clique em cima de qualquer um dos polígonos de novo com o botão da direita. Só que dessa vez, ao invés de Extrude Inner, nós vamos em Bevel. O Bevel serve para puxar essas coisas, puxar esses polígonos para fora. Então, clique em cima de qualquer um dos polígonos, segura e arrasta e puxa um pouco. Quando você puxa, fica uma paradinha estranha para caramba. Mas beleza, do jeito que você puxou e arrastou, não faça nada e venha aqui do lado direito no painel de Attributes. Aqui tem várias abas em cima, se alguma delas não estiver ativa, não, estou falando tudo errado, se alguma delas não estiver ativa, você clica, segura e arrasta e vai passando o mouse em todas. Clica, segura e arrastou. Ele vai ativando todas essas abas de uma vez. Então, com todas elas ativadas, a gente tem uma opção chamada aqui Offset. Esse Offset, eu vou colocar um valor aqui de 5. Então, só mudei aqui. Vem aqui e digitei 5 no Offset. Aqui embaixo eu tenho o Subdivision. Eu vou colocar 6 no Subdivision e esse Depth aqui embaixo, difícil dizer isso, Depth, eu vou deixar aqui o valor de menos 100. Então, olha só, já está criando ali alguns tentáculos nojentos. Então, beleza, mudei o Offset, mudei o Subdivision e mudei a opção de Depth. Aqui embaixo eu tenho o Extrusion, que é o tamanho que vai ter essa parte. Então, aqui pode ser um valor mais ou menos de 50. Muito bem, fiz isso. Do jeito que está aqui, esse Bevel que eu usei ainda tem esses polígonos aqui da ponta selecionados. É exatamente isso que eu quero. Então, do jeito que está aqui, aqui na opção de Bevel, você vai clicar lá embaixo em New Transform. Feito isso, ele vai reaplicar a mesma coisa que eu já tinha feito. Ué, professora, mas espera aí, cara, não estou entendendo. Como assim? É a mesma coisa que você tinha feito? Então, a mesma coisa que eu fiz antes, quando eu coloquei 5 de Offset, 6 de Subdivision, menos 100 de Depth e 50 de Extrusion. Então, ele aplicou de novo tudo isso. Só que, quando eu aplico esse New Transform, eu posso mudar essas opções e é isso que nós vamos fazer. Então, aqui, nesse Offset, eu vou colocar o valor de menos 3. Offset é o que deixa mais largo ou mais estreito essa ponta. Então, menos 3 é o que eu estou querendo. Nessa opção aqui, de Depth, eu vou colocar 100. Está vendo a diferença? Se eu deixo menos 100, ele deixa meio gordinho ali. Colocando 100, ele dá uma afinada nesse meio aqui. Então, eu coloquei Depth em 100. E o Extrusion aqui embaixo, eu vou colocar o Extrusion no valor aqui de 10. para ele não ficar tão comprido de novo. Então, eu coloco uns 10 aqui. Legal. Vamos, mais uma vez, clicar aqui em New Transform. Cliquei em New Transform. Não desista. Vem comigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a opção de Depth aqui. Eu vou vir e aumentar esse Depth. Na verdade, aumentar não. Desculpa. Eu vou diminuir esse Depth aqui para menos 100. Então, ele está deixando um pouquinho mais gordinho aquela saída. E, de novo, a gente vai aqui em New Transform. Eu prometo para você que é a última vez. Eu sei que você deve estar para você, meu Deus, é o quanto New Transform? Realmente, nem eu estou aguentando mais clicar nesse negócio aqui. Mas, cliquei nele de novo. Aqui em cima, a gente tem as opções de Offset. Offset, eu vou vir e colocar um valor. Pode ser um valor de 10 para ficar com a pontinha bem fechadinha. Quanto mais você coloca, mais ele fecha aquela pontinha. Então, 10 eu acho que está bom. E, por último, na opção de Depth aqui, eu tenho o valor que eu posso aumentar. Então, qual que é a ideia? Vai ter o corpo da bolinha. Ele faz um afinamento que começa a ficar um pouco maior. Depois, faz esse tipo de bolinha aqui na ponta. Última coisa para ficar mais nojento ainda, você pode clicar na tela com o botão da direita. A gente estava em Bevel, certo? Sim. Então, ao invés de Bevel, a gente vai em Extrude. Em Extrude, você vai clicar em cima de qualquer um desses polígonos. Pode ser esse, esse, esse. Qualquer um desses que está selecionado. Segura e arrasta. Você pode puxar para fora ou empurrar para dentro. A gente vai empurrar um pouquinho para dentro aqui. só de leve para criar como se fosse um buraco ali na parte interna. Olha, está muito legal, só que esse vírus aqui está meio quadrado demais. Então, a gente pode suavizar a superfície dele usando a função de Subdivision Surface. Eu acho que é esse nome. Posso estar confundindo, porque é tanto programa 3D na cabeça que chega uma hora que a gente começa a ficar maluco. Mas é o seguinte, aqui em cima você clica nesse botão. Clicando nesse cubo verde aqui, ele vai aparecer. Ah, falei certo, em Subdivision Surface. A memória não está tão danificada ainda. Aqui no painel de objetos, a gente vai arrastar esse Sphere para dentro do Subdivision. Então, clica nele e solta lá. Quando você faz isso, deixa eu só voltar algumas opções. Aqui, eu não vou ficar mais em pontos, linhas nem polígonos. A gente volta para essa opção normal. E aqui, como a gente está vendo as linhas de construção, está meio maluco isso aqui. Então, eu vou vir em Display e colocar Gourad Shading. Olha só. Bem nojentinho, né? Exatamente como tem que ser. Uma coisa muito legal aqui é que a partir de agora, a gente vai animar esse objeto, só que eu vou usar opções automáticas que vão facilitar aqui do que ficar animando isso automaticamente. Ou melhor, automaticamente não. Manualmente. Só que tem outras animações que é legal de você fazer manualmente. Então, eu já expliquei como fazer animações no Cinema 4D. Oh, meu Deus, professor! É sério isso? É sério isso? Do lado direito em cima aí, clica no card para assistir o... Nossa, que palavra difícil! Para assistir o tutorial de como animar no Cinema 4D, tem dois tipos de animações que eu explico nesse tutorial. Uma delas é a animação Turntable, que é o objeto girando ali, né? Em volta dele mesmo, 360 graus, que eu uso em praticamente tudo que eu faço de 3D. Então, se você quiser assistir, clica lá. Se você não quiser, também não tem problema. A gente continua sendo amigo e vamos continuar. Muito bem, vamos lá. Aqui do lado direito, no painel de Objects. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui. Agora sim, é porque o programa de captura de tela estava me atrapalhando aqui. Espero que ele não esteja mais invadindo a frente da tela. Então, vamos lá. Do lado direito, no painel de Objects, eu tenho aqui o Subdivision e o Sphere. A gente vai clicar sobre o Subdivision com o botão da direita. E aí, eu vou colocar a opção aqui de Animation Tags. E a gente clica em Vibrate. O Vibrate serve para ficar variando valores que podem ser posição, escala ou rotação. Nesse caso, eu vou ativar posição porque eu quero que esse vírus fique ali meio que subindo e descendo, indo para lá e para cá. Eu vou mudar todos os valores de amplitude. Muito cuidado, tá? Eu estou dentro de Position. Os outros... Volta, estou falando tudo errado. As outras opções também tem, tá? A opção de amplitude e frequência. Nesse caso, eu estou só em Position. Então, em Position, a amplitude que eu vou colocar aqui para todos vai ser 20. 20 no primeiro, segundo e no terceiro. E a frequência, se eu der um play aqui, olha o que acontece. Ele já começa ali a ficar meio que mexendo para lá e para cá, como se fosse colar em alguma partida de qualquer coisa do organismo. Mas talvez ele esteja um pouco rápido demais. Então, na frequência é onde eu posso deixar ele um pouquinho mais devagar. Então, ao invés de 2, eu vou colocar 0.2. Então, ele está mexendo, mas ali bem sutilmente, bem de leve. Além da opção de Posição, a gente vai ativar também Rotation. Então, ativa Rotation. Eu vou mudar todos os valores para 90. E a opção de Frequency, que é a quantidade de vezes que ele vai ficar se mexendo, eu vou colocar 0.2. Olha só. Então, ele vai mexendo para lá, para cá, para cima, para baixo. Vai subindo e descendo, indo para os lados e também vai girando ali como se tivesse vida própria. Só que para ele parecer que tem mais vida própria ainda e ficar mais nojento, a gente pode colocar um modificador para ele ficar meio que ali oscilando, sabe? Como se ele estivesse pulsando, tipo uma água viva, aquela coisa meio blul, blul, blul. Esse barulho não tem nada a ver, mas é só para você entender. Então, blul, blul, essa é a ideia. Aqui em cima, eu tenho os modificadores. Eu vou clicar e segurar e dentro deles, eu tenho um que se chama Fórmula. Clique em Fórmula. Aqui, eu preciso associar esse modificador aqui com o meu objeto. Então, no painel de objetos, eu vou jogar o Fórmula dentro da esfera. Então, clica, segura e arrasta. Solta na esfera. Se eu der um play, olha só que louco. Já tem uma certa animação. Só que eu acho que agora esse vírus ficou agressivo demais. Vamos deixar ele um pouquinho mais calmo. É menos agressivo. Deixar ele um pouco mais tímido. Então, olha só. Deixo o Fórmula selecionado aqui no painel de objetos. Aqui embaixo, no painel de attributes, a gente vai na aba de Object. E aqui eu tenho um... Como é que eu posso dizer? Uma fórmula mesmo. Não é à toa que ele tem esse nome, porque tem uma fórmula aqui de... Eu sempre esqueço o nome dessas paradas aqui. Enfim, são as opções específicas de seno, cosseno, umas paradas malucas que eu nunca aprendi direito disso aqui. Enfim, não vou nem entrar em detalhes sobre isso aqui. Mas o que faz a diferença no Fórmula é o valor que você coloca no final. Esse asterisco quer dizer que ele vai pegar toda essa fórmula e multiplicar por 0.2. Isso está muito rápido. Então, aqui, ao invés de 0.2, depois deste asterisco, a gente vai colocar 0.05 e pressionar Enter. Com isso, ele tem a movimentação ali, mas não está tão agressivo. Se você quiser menos agressivo ainda, é só diminuir o valor cada vez mais. Se você quiser mais agressivo, obviamente, é só você aumentar esse valor. Só não esqueça disso. É o valor depois do asterisco. Se você apagar o asterisco, vai dar problema. Então, cuidado aí com aquilo que você está fazendo. Nesse exato momento, a gente terminou esse tutorial. a gente fez esse viruzinho tão bonitinho. E se você, de repente, quiser ver como é que você renderiza... Ué, mas o que é renderizar? Renderizar nada mais é do que você pegar isso aqui que você está enxergando e transformar em uma imagem final. Uma imagem mais bonita. Isso aqui foi um beijo. E aí, o que acontece? Aqui do lado direito, se você clicar lá em cima no card, tem o tutorial de como renderizar no cinema 4D. Assiste lá, porque ele está muito legal. Se você quer aprender mais sobre o cinema 4D, se liga só. Na descrição do vídeo, você encontra o link do meu curso online de cinema 4D. Nele, enquanto a gente vai fazer esse projeto do começo até o final, passando pelos principais assuntos, você ainda vai aprender sobre splines para criação de objetos, modelagem orgânica, deformadores e geradores. Também vai aprender assuntos como keyframes, mograph e gráfico de velocidade para fazer animações e ainda iluminação, partículas, dinâmica, tracking, renderização e muitos outros assuntos importantes. Esse curso é tanto para você que não sabe absolutamente nada sobre o cinema 4D, mas também para você que até sabe, mas também sabe que tem muito mais coisas para você aprender. O link desse curso imperdível está onde? Na descrição do vídeo. Olha só, se você ainda não assistiu os outros tutoriais de cinema 4D aqui do canal, não seja vigarista. Não tenha medo, clica aqui do lado porque esses tutoriais estão inacreditavelmente bons. É sério. Este vídeo respeitador vai terminando aqui. Até mais. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti